3, 2, 1, no ar, Mr. M dos concursos, com mais um vídeo fiscal, lembra que eu prometi pra vocês trazer um vídeo aqui pós-receita federal, porque nós estávamos na safra de concursos fiscais, quer dizer, nós estamos na safra de concursos fiscais. Eu vejo uma época histórica, tá, gente, nós temos vários concursos que saíram pós-pandemia, vários, você faz Mato Gros, você faz Amazonas, você faz Amapá, você faz Minas Gerais, Receita Federal, tá, e fora os concursos aí Vitória, você faz Espírito Santo, concurso aí do ISSBH Auditor, Gente, nós tivemos vários concursos em 2021 barra 2022, mais 2022, e agora iniciando 2023. Então, é uma safra aqui de muitos concurseiros que ficaram estudando pra concursos fiscais, que estão saindo das listas, ou estão se repetindo em várias listas de concursos fiscais. O que faz com que a gente tenha um norte de que esse 2022 e 2023, nós poderemos ter uma chance enorme, né, de que você possa ficar classificado em um concurso, mesmo que até fora das vagas, mas devido à rotatividade, tá, dos aprovados, que você seja chamado e você aposente a caneta. Então, o projeto aqui, o projeto seu, eu não vejo um concurseiro que segura a caneta e que vai adeterno, né, com a sua caneta estudando pra passar em concursos. Então, gente, hoje a live ou o vídeo de hoje no canal é sobre você aposentar a sua caneta e a sua caneta fiscal, né, você que estuda pra área fiscal, tem muita gente que também tá entrando agora pra esse ramo da área fiscal. Então, gente, é, não é uma coisa assim, assim, como estudar pra outros concursos, né, de tribunais, por exemplo, que realmente, assim, com um ano, eu acho que você fica muito bom estudando com foco pra concurso de técnico judiciário, oficial de justiça, por exemplo, eu acho que com um ano de estudo você consegue chegar preparado pra um concurso desse nível. Agora, concurso fiscal, aí já é uma questão diferente. Você que estuda pra concurso fiscal sabe que tem que ter muita bagagem pra que em um ano você fique pronto, preparado aí pra que consiga aprovação, né, num concurso público. Tá, então a gente sabe que tem as exceções, né, mas normalmente é uma preparação aí um pouco mais a longo prazo. Então, mesmo que você me freme, você está me desmotivando a estudar pra concurso fiscal, eu comecei agora, faz um mês que eu peguei os materiais, estou estudando pra concurso fiscal? Não. Eu estou te dando a realidade do porquê que você tem que estudar. Porque nós temos 12 editais que devem sair nesse próximo ano e 2023, que você pode estudar e estar agregando conhecimento. Conhecimento fiscal é assim, gente, né, é bloco de três matérias, você soma uma, duas, três, você chegou a esse conhecimento, depois você acrescenta mais três matérias, você começa a rodar com seis matérias, aí você já começa a ficar com uma base boa, aí você acrescenta, você começa a chegar a nove, dez matérias, e aí você começa a poder competir, né, talvez com dez matérias, estudando pós-edital, as outras seis, sete ou oito matérias, e aí você começa a chegar no universo de concurso fiscal. Então, é um caminho de solidificação de conhecimento, tá, então você talvez venha migrando de uma área onde você já estude quatro matérias ou cinco matérias compatíveis com a área fiscal, mas você tem que manter seu crescimento pra chegar, então, num nível de competir em concursos fiscais. E aí, a grande questão que eu trago pra você que é iniciante, é que daqui a pouco tem alguns concursos aqui, que a gente tem em cargo de analista, e não auditor, onde que se divide a concorrência, e você pode concorrer pro concurso, aonde daqui a pouco, com o menor nível de conhecimento, inicial, você consiga chegar aí competitivo pra conseguir a sua vaga, ok? E aí, daqui a pouco, quem sabe, até o final do ano, você atinge esse objetivo aqui, né, de chegar competitivo pra um cargo desses, tá? Mas, também, depende do seu tempo vago, você pode aí estudar mais, né, que outras pessoas, e conseguir chegar em um ano num outro patamar, talvez, tentando briscar a sua vaga num concurso de auditor ou pegar um cadastro de reserva. Gente, então, quatro minutos de introdução pra falar da importância e da dinâmica de concurso fiscal, se você quer entrar agora, se você está no universo fiscal, também, se você já é um dos feras, e parabéns, se você é um dos feras que já foi aprovado aí, você faz Minas Gerais, você faz Amazonas, você faz Roraima, você faz Amapá, daqui a pouco tá aí esperando a nomeação e continua estudando até a nomeação pra você poder escolher entre o ótimo e o melhor. Então, é isso aí, cara, concurso fiscal são salários sempre na faixa acima aí de 12 mil reais, né, até 30 mil reais, então, é uma elite, né, a gente pensa aí cargo de juiz promotor, e a gente tem cargo de auditor, cargos fiscais que trazem esse mesmo status aí pra quem estuda. Então, isso é o legal da carreira fiscal, então, você tá jogando num campo onde que a recompensa é muito grande. Então, por isso, a preparação também tem que ser no mesmo nível. Gente, na tela pra vocês, o primeiro concurso que a gente fala aqui, olha só o primeiro, ISSBH, tá, então nós temos agora o status do concurso, a gente tem a comissão formada, tá, número de vagas a definir, o cargo aqui é agente fazendário, tá, nível superior, e aqui que eu digo que é aquele concurso, prestar atenção você que está entrando na área fiscal, é aquele concurso que talvez pela remuneração, se bem que nunca a remuneração é o valor que tá aqui, tá, então aqui temos uma remuneração de 7.300 reais, possivelmente teremos produtividade fiscal, então esse salário vai ficar um salário bom aí na faixa de 10, 12 mil reais, possivelmente. E aqui, então, como a gente tem muitas vagas e muitos candidatos capacitados que estudam pra auditor aí num salário que eles querem maior, então esse pode ser um concurso que você, que inicia na área fiscal aí, que quer morar num centro do Brasil, que é Minas Gerais, né, vai trabalhar na capital, pode ser o concurso que você venha focar. Então, eu, se estivesse em nível inicial, manteria o concurso aí, minha preparação, nas matérias, solidificando meu conhecimento, mas colocaria na lista um dos concursos possíveis de eu fazer, ISS Minas Gerais, ok? Anotou aí, então, chance número 1, ISS Minas Gerais, até porque a comissão está formada, não está definindo o número de vagas, então eu acredito, na minha opinião, que esse é um dos concursos que a gente pensa aí mais a um longo prazo aí, segundo semestre, início do ano que vem, tá, por tudo que eu vejo, se assim, dá aquela demoradinha, eu acho que é isso, tá? Primeiro concurso, primeira dica do Mister, então a gente vai para o segundo concurso fiscal que a gente está aguardando, né, que é o CEPAS Mato Grosso do Sul, cargo de TI. Aqui é bem específico, tá, eu não sou da área de TI, né, mas nós temos concurseiros fiscais aí que são da área de TI, e aqui nós temos 30 vagas, cara, eu acho bastante, né, 30 vagas da área de TI, comissão formada, nível superior também, salário, 9.250 reais, também não é aquele grande salário que vai diminuir a concorrência, isso eu digo para vocês, então tem cargos de TI que pagam bem mais do que 9.250, claro que deve ter gratificações, como a gente sempre diz, então, mas isso aqui é algo que pode diminuir a concorrência ou esse salário inicial no edital. Então, mais uma oportunidade no Mato Grosso do Sul, cargo de TI. Então, 30 vagas, tá bom? Vamos para a terceira chance aqui, a terceira oportunidade de concurso fiscal que a gente entende aqui, que é um dos concursos, e esse é uma lenda urbana, tá, gente? Lenda urbana aqui, porque CEPAS Paraná, desde que eu comecei a estudar em 2020, né, meados de 2020, CEPALA no CEPAS Paraná. Comissão formada está aí já praticamente em 2020, faz três anos que existe essa comissão formada, e o concurso não sai, gente, não sai, tá? Então, esse é aquele concurso que está para sair todo ano. Acredito que sim, que esse ano mais para o final do ano, deva sair do papel. Nós temos dois cargos aqui, que é interessante, tá? Novamente aqui para vocês, ó. Esse é o concurso onde a gente vai se dividir, né, porque pessoas com muito conhecimento vão fazer para auditor, e pessoas aí com um menor conhecimento, ou com o que seja no início do concurso, né, do estudo, vai fazer para a gente, tá? Então, aqui o salário que nós temos na tela, que está no edital, no último edital, acho que foi 2011, seis mil reais a gente, cinco mil e duzentos auditor. Eu acho que é o inverso aqui, tá? O auditor que é o maior. Mas as gratificações. Não é o salário real. O salário sempre é na faixa maior aí, eu acredito que seja dezoito, dezoito mil contra onze, dezoito mil, tá? Então, aqui nós não temos o salário definido exatamente, tá? Real, tá? Eu tenho outros concursos aqui que eu te digo realmente que o salário é tanto e tanto, mas aqui a gente não tem. Depois eu vou mostrar no final o que a gente tem de concursos aqui, uma tabela que foi feita, que eu peguei na internet, com o salário aproximado aí, hoje, de cada cargo de auditor. Então, o CFAço Paraná é um concurso que eu acredito que sai esse ano, comissão formada, número de vaga definido, estava entre cem a cinquenta vagas, tá? Eu acho que vai ficar nisso, cinquenta vagas para auditor, cinquenta para a gente, ou cem e cinquenta, nesse patamar, tá? Também requisito nível superior. Gente, essa foi a nossa terceira dica de concurso fiscal. Esse é aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, quer dizer, é do Rio Grande do Sul não, é do Sul do Brasil, então, eu sou do Rio Grande do Sul, é um concurso aí que fica mais perto de onde eu moro, então, que pode vir a ser que eu venha a fazer, dependendo, inclusive, do salário ali, quando for divulgado. Vamos continuar aqui, olha só. É a quarta dica do Mr. M, hoje, não é um concurso fiscal propriamente dito, mas é o Auditor Fiscal do Trabalho, tá? Então, é um concurso aqui que, depois da Receita Federal, é um salário praticamente de Auditor da Receita, R$ 21.029,00, esse é o valor exato que você entra hoje ganhando como Auditor Fiscal do Trabalho. O status do concurso é previsto para esse ano. E, gente, esse concurso aqui, também desde 2020, muitos diziam, ah, tem que sair, tem que sair, mas nenhum sinal de fumaça, nada. Agora, esse ano, do nada, em 30 dias, esse concurso sai com status de previsto e muito forte de acontecer. Tem pessoas dizendo que é para junho teremos o edital. Não sei se é fonte segura, mas, então, a gente tem a possibilidade do edital em junho. Cargos previstos é Auditor Fiscal do Trabalho, nível superior. Aqui, a grande questão é que a diferença de Auditor Fiscal para Auditor Fiscal de Trabalho é que caem matérias do trabalho, né? Então, cara, tem muita gente que não gosta de direito trabalhista. Eu sou uma dessas pessoas. Eu já estudei para um TRT, não gostei nem um pouco de estar estudando essa matéria. Então, por isso que até me abdiquei e continuei estudando matéria de tribunais e matérias fiscais mesmo. Não vou para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. Mas é a nossa quarta dica de hoje para quem quer migrar aí na área fiscal, tá bom? Continuando, dando a nossa quinta dica aqui de um concurso fiscal. CFAZ PAUI, gente. Olha só que legal. E aqui fica a nossa... Esse é o concurso, tá? Assim como o CFAZ Amazonas, que foi um dos concursos aí que eu trabalhei e fiz o concurso aí em maio do ano passado. Tive um bom desempenho aí. Estou aguardando uma possibilidade de nomeação. CFAZ PAUI também a gente tem a diversidade de cargos, tá? CFAZ Amazonas foi seis cargos, tá? Aqui no CFAZ PAUI nós temos três cargos na tela para você. Auditor recebendo R$ 35.238,97. Exatamente. Olha, R$ 35.000. Um ótimo salário. Acho que um dos maiores do Brasil hoje para auditor. Parabéns, Piauí. Analista. Olha só o analista. R$ 19.987,93. Também um salário de auditor como analista, gente. R$ 19.000. Cara, até está chamando a atenção aqui. Olha só. Já olhei aqui brilhar esse concurso aqui, cara. R$ 19.000 é um ótimo salário para analista. E agente tributário também três cargos, olha só, de R$ 11.932. É um salário menor, mas é um baita salário. Praticamente R$ 12.000 no cargo de agente tributário. status do concurso, não tem comissão formada, está solicitado. Número de vagas, 170 vagas, mais cadastro reserva. Cara, é um número muito legal de vagas. Lembrando, Cefaz Amazonas foram 210 vagas. Cefaz Amapacho foi 150, 100 mais 50, né? Cefaz Minas Gerais, 400 e tralala vagas. Então, Receita Federal, nós temos 230 mais 699, mais a possibilidade de nomear o dobro, no mínimo e até o triplo. E aqui, 170 vagas é um número legal, tá? Em todos os cargos de nível superior. E aqui eu indico para você. A você que é concurseiro inicial, que não vai chegar a um patamar de estudar para auditor, daqui a pouco, birisca aqui o cargo de agente, né? Faz o de agente ali, R$ 2.000, muita gente não vai fazer. Vai fazer de analista, de auditor. E quem está aí com conhecimento menos solidificado, faz o de agente. Daqui a pouco passa, vai para o Piauí ganhando R$ 12.000. E começa a sua vida aí com um cargo, né? Que provavelmente vai ter alguma coisa a mais também acrescentando produtividade. A gente sabe que sempre tem alguma coisa a mais. Tem um bônus aí que ninguém sabe quando assume. Tem participação nas multas, tem um monte de coisa. Então, é a questão aqui, cara. Eu indico assim, olha, esse concurso aqui pode até demorar. Mas é uma boa dica para você começar a estudar. Cefaz Piauí. Nossa quinta dica, né? Nossa sexta dica agora. ISS Rio de Janeiro, maneiro, malandro. Olha só o esquema, cara. Na praia, já pensou? Auditor, auditor. Eu sou auditor no Rio de Janeiro. Mãe, moleque. Ninguém segura. Já pensou, cara? Salário de R$ 23.000, auditor no município do Rio de Janeiro, né? No município. Você vai trabalhar no município. Você é auditor ganhando R$ 23.000. Não vai para o interior. Vai trabalhar na capital. Então, para quem gosta de morar na capital, de morar numa cidade, na cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, tem muita gente aí que eu sei que é do próprio estado da região que vai querer fazer esse concurso. Então, vai ser um concurso mega, ultra concorrido, né? Mega, ultra concorrido. Eu sei que tem gente que acha a cidade um pouco violenta, mas como toda capital, qual capital que não tem seu problema com violência? Então, não é por causa disso que você vai deixar de fazer o ISS Rio de Janeiro, tá? Salário R$ 23.876, para o cargo de auditor e o salário de analista, novamente falando para vocês, tem essa questão de R$ 11.905, tá? Todos de nível superior, tá? Então, olha só o salário legal, né? Os dois cargos, claro que o principal de auditor. A banca já está definida, é a mesma banca da Receita Federal. Olha só que legal. Você que queria fugir da FGV, da Receita Federal, daqui a pouco caiu aqui no concurso do ISS Rio de Janeiro. Vai ter que continuar com a FGV, né? Vai ter que pegar as mães aqui e esperar que a banca aqui não faça uma prova da NASA como foi a prova da Receita. Então, nossa sexta dica ISS Rio de Janeiro é uma dica muito forte, que aí o concurso vai sair sim até o final do ano, né? É, estamos aguardando. Então, nossa sexta dica é a Cidade Maravilhosa. Sétima dica é a Cidade dos Negócios, a Economia, né? Capital, ISS São Paulo, gente. Quem quer ir para São Paulo? Olha só. Auditora, remuneração, então, de R$ 20 mil, também uma remuneração parecida com o Rio de Janeiro, tá? Temos 110 vagas, tá? Esse é o projeto de 110 vagas. Está autorizado, não tem banca contratada. Então, esse é um concurso aqui que tende a ser barra 2023, barra 2024. Então, acredito mais no final do ano ou início do ano que vem. Cargo de analista também, para que você que quer passar no cargo inicial, o analista tem um salário de R$ 6.750 a R$ 9 mil, é um salário um pouco menor que outros analistas de outro estado, mas tem toda a categorização de você estar na capital, né? Na capital, assim, do centro do Brasil, não no Distrito Federal, mas na capital de São Paulo. Então, é um estado central do Brasil que facilita muito a vida de muita gente. Então, muita gente vai querer aí assumir como analista com R$ 7 mil, R$ 9 mil, porque vai ser um cargo fiscal, vai ter os seus bônus e tudo aquilo que a gente já sabe, e num lugar bom de se viver, né? Gente, então aqui nossa sétima dica, ISS São Paulo. Vamos para a oitava? Qual que é a oitava dica? Aqui, gente. Cara, esse aqui, esse aqui eu digo para vocês, aqui eu sei a remuneração, e não é isso aqui. Bom, vamos voltar aí. É São Paulo desgratificações? Não. Esse aqui diz, ó, ISS Fortaleza, remuneração inicial, analista, R$ 9.324, já teve um aumento de 6%, praticamente, já não é mais salário, e o auditor R$ 11.655 também já não é mais salário, porque teve uma gratificação. Então, o salário aqui com as gratificações, esse aqui eu vou, eu não, eu vou compartilhar ou não vou compartilhar? Não, não vou compartilhar agora, tá? Eu vou só, o que que eu vou fazer? Nem eu sei o que que eu vou fazer. É que eu quero achar aqui, gente, eu tenho um, uma imagem aqui do salário, tá? Que eu salvei para mim aqui do salário do CFA, do ISS Fortaleza, tá? Que tem o salário bem exato de quanto está ganhando no ISS Fortaleza. Não sei se eu tenho salvo aqui, tá? Espero que sim, mas não, mas só que não, mas só que não, ao vivo, praticamente ao vivo aqui. Só que não, só que não, eu não tenho, tá? Mas, gente, ah, eu acho que eu tenho aqui no celular. Eu vou ler no celular para vocês, tá? Esse aqui, o salário não é esse, é bem maior, tá? Porque eu tenho aqui, que eu recebi, então, uma mensagem aqui atualizada do Andrete, né? Do Andrete, que eu recebi não, eu entrei no Instagram dele, tá? Que ele faz os cálculos aqui do quanto que recebe, então, no cargo de auditor. Quase todos os concursos ele faz o cálculo de salário. Então, eu olhei aqui, né, esse último aqui que eu recebi e fiquei abismado aqui, ó. ISS Fortaleza, ISS Fortaleza, ISS Fortaleza aqui, olha só. Então, o cargo de auditor, 12.329, vencimento básico, 6.200 de gratificação fazendária, tá? Auxílio combustível de 1.453, incentivo de pós-graduação de 1.849 e o prêmio FIDAF desse ano, que foi 3.359 por mês. Total, 25 mil reais. Salário bruto de auditor é 25 mil reais, tá bom? E agora o de analista, 9.800 mais 5 mil, mais 2.300 de FIDAF e mais 1.400 de incentivo de titulação. 18 mil, o cargo inicial de analista. Então, vejam só, 18 mil de analista e 25 de auditor. Então, não é 9, não é 11. É quanto? É 25 e 18. Por isso que a gente não pode se enganar em concurso fiscal. Nunca é o salário que tá no edital, é sempre mais, tá? Tem os bônus. Então, gente, pra mim, um dos melhores concursos que a gente tem é ISS Fortaleza. É esse que tá na tela, tá? A nossa oitava dica, se eu não me engano. Por quê? Nós temos 50 vagas mais cadastro reserva, ou seja, eles vão corrigir 8 vezes a discursiva, serão 400 discursivas. Então, conforme a gente tem esse trâmite de muito concurso fiscal, eu acredito que os 400 dentro das vagas aqui, eles vão acabar passando em outros concursos, sendo chamados na Receita, CEPAS Minas Gerais, né? Em outros concursos também que estão abrindo agora, Rio de Janeiro, São Paulo. E daqui a pouco vai rodar essa lista e vai chamar todo mundo, tá? Então, isso é o legal do concurso fiscal. Nesse caso, os de Fortaleza. Eu escolheria morar em Fortaleza por ser uma cidade litorânea, cara. Sinceramente, eu acho que é muito legal morar aí no Ceará, na capital. Então, fica a dica aqui, nossa oitava dica é muito importante. ISS Fortaleza. Pra mim, ISS Fortaleza e CEPAS Piauí, né? Pra mim, são as duas dicas que eu escolheria hoje, né? Hoje eu escolheria essas duas cidades aqui pra fazer a prova. Vamos para a nossa nona dica, ISS João Pessoa, né? Paraíba, olha só. Previsto na LDO, salário do auditor é quanto? R$ 21 mil. Auditor municipal também, João Pessoa, na Paraíba. R$ 21 mil pra começar a sua vida, então, aposentar a caneta, ó. Largar a caneta. Largamos. Pronto. Número de vagas, 20, né? O concurso municipal, auditor fiscal nível superior. Então, nossa nona dica aqui, ISS João Pessoa. A décima, e eu acho que é o concurso fiscal, o melhor estado do Brasil. Eu digo que é o melhor estado do Brasil. Eu sou meio tendencioso, pra poder ficar maior aqui. Eu sou meio tendencioso pra falar, né? Porque, cara, eu moro no Rio Grande do Sul. E eu sou um rio-grandense aqui que tem um coração em Santa Catarina. E o meu sonho, né? Que eu penso sempre, é depois, quando eu me aposentar, é poder me aposentar e morar aqui em Santa Catarina. Viver ali perto da praia, né? Poder, assim, em 30 minutos você cair na praia. Ou, daqui a pouco, duas, três quadras. Não sei onde é que eu vou colocar a minha casa, né? Mas, sim, Santa Catarina é um sonho de estado, principalmente litoral. Eu amo litoral catarinense, eu amo estado catarinense, acho muito legal. E, pra mim, então, na minha opinião, eu não conheço todos os estados, mas, pra mim, é o melhor estado do Brasil, porque eu conheço. Então, deixa a sua opinião sobre qual é o melhor estado. Então, até por isso, é um concurso muito concorrido, tá? Tivemos um concurso há quase menos de quatro anos atrás. E vamos ter um outro concurso. Salário de R$ 22.853,00, o cargo de auditor. Nós não vamos ter de analista, analista, eu sei que já teve, tá? Chamaram 150, tá? Chamaram muita gente. Acho que foi isso, 150. O salário chegava aí, inicial, era 6, 7 mil, mas, somando, dá uns 11, 12 mil reais também. Então, aqui também é bem mais do que 22 mil. Não é apenas 22 mil o cargo de auditor de Santa Catarina. Mas, os 22 mil já nos fazem fazer o concurso. Então, está previsto. Temos 51 vagas previstas, ou seja, gente, já vem com 51 vagas o cargo de auditor, tá? A nível superior. Então, aqui foi o que? A nossa nona ou décima dica. Já nem me lembro de tanta dica que a gente teve de concurso fiscal. Vamos, então, para a nossa décima primeira dica. ISS Goiânia. Gente, esse é outro concurso que eu cheguei a pensar em fazer, porque eu acho o seguinte, tá? Nós temos 43 vagas mais 100 de cadastro reserva. Também acredito pela rotatividade que a gente consiga chamar aí todos os 143. Mas, nesse concurso, tem uma questão que o Andrete, acho que falou para nós, tá? Qual que é a questão? É que nós temos apenas 43 vagas que existem hoje no concurso mesmo, no cargo. Então, essa 100 cadastro reserva seria realmente para cadastro reserva, que, na medida que fossem saindo, pudessem assumir, então, os do cadastro reserva por novas vagas surgirem. Mas eu acho que nomeia todo mundo conseguindo aprovação aí dentro dos 143. Salário teve um incremento, gente. O salário está muito bom. Então, o atual é 14.812 para 30 horas. E agora a lei alterou. Você vai trabalhar 40 horas e vai receber 19.700. Tá bom, né, cara? Não tem problema trabalhar 40 horas, mas receber 19.700. Fica muito legal. Aí, então, eu trabalharia. Ainda mais em Goiânia, também é capital. Só não tem praia, né? Não tem praia em Goiânia, mas, tipo, cara, é uma das capitais centrais também do Brasil. Muito legal para você poder estar trabalhando, né? Show de bola, gente. Então, aqui nossa décima dica. Acho que tem mais duas dicas de concursos fiscais, né? Concurso autorizado para o primeiro semestre, tá? Então, olha só, edital até junho. Essa é a ideia desse concurso. Então, é um dos principais aqui que deve sair logo. E o décimo primeiro concurso Cefaz Rio de Janeiro. Agora é o estado do Rio de Janeiro. Temos autorizado com 50 vagas previstas, cargo de auditor, analista e agente fazendário. Olha só como a gente tem aquela dinâmica aqui também que eu digo para vocês. Você que é iniciante pode começar a estudar. Faz de agente 5.400. Concorrência muito pequena. Muito pequena não, né, gente? Todo concurso fiscal é concorrido. Mas comparando com analista e auditor, a concorrência é menos qualificada. Porque quem está preparado vai fazer analista. Na verdade, é auditor e depois analista. Mesma coisa analista. 8.800 reais. Então, tem a possibilidade de você fazer analista. Aqui até, como é nível médio e superior, provavelmente a gente é nível médio. E a concorrência mesmo fiscal ficará no cargo de analista e auditor que o salário é de 8.000 e 27.000. 27.000. Aqui tem a questão de você poder ir para o interior, mas eu acho que o estado do Rio de Janeiro é tão pequeno em extensão que não vai ter problema nenhum de você morar no interior. Rapidamente, você já volta para a capital, já pega a sua praia aí que é tranquilo, né, no Rio de Janeiro. Então, nosso 11º convite, dica para você de concurso fiscal foi o Cefaz Rio de Janeiro. E, não, acho que já foi o 12º, gente. Olha, já foi os 12 e eu me perdi ali. E aqui o salário do portal de transparência. Olha só. Cefaz Mato Grosso, que já está aberto, né, as vagas, né, 30 vagas mais 90 de cadastro reserva, 42.200, né. ISS Rio de Janeiro, 24.722, a Banca FGV. Cefaz Mato Grosso também, FGV, né. ISS Fortaleza é o Sebraspis, que se dizer, né, a Banca Sebraspis vai fazer o ISS Fortaleza. Aqui colocado 13 mil, mas como vocês viram, o salário é de 25 mil e 18 mil reais. ISS São Paulo é 20 mil, autorizado 110 vagas. Cefaz Rio de Janeiro, 23.500. ISS Goiânia é 19 mil. Cefaz Paraná, aqui, olha, 18 mil está colocado aqui no portal da transparência. Então, lá no salário está 6 mil, mas é 18 mil, então, comissão formada. Cefaz Piauí, gente, 35 mil. 170 vagas, mais 85 de cadastro reserva, gente. Aqui, 255 vagas no Cefaz Piauí. Show de bola, gente, olha só. Que concurso esse, hein. ISS João Pessoa, 20 vagas, 21 mil e 51. Cefaz Bahia, previsto novamente, cara, 119 vagas, 15 mil reais. Olha só, Cefaz Bahia nós não falamos. E tem mais um Cefaz que a gente não falou, que foi o Pará, tá. Então, Cefaz Santa Catarina, previsto 51 vagas, 22.853. E, por último, gente, olha só o Pará, previsto 38 mil reais o concurso do Pará. Gente, lembrando, Cefaz Pará, olha a dinâmica. Cefaz Pará fez o concurso, chamou todo mundo e agora vai fazer um novo concurso depois de um ano. É incrível isso, né, no Pará, o que aconteceu aí, como o governo realmente investiu em auditor. E tenho certeza que investir em auditor dá retorno em dinheiro, em arrecadação. É um recado aí para os outros estados que ainda tem que nomear e dar andamento às nomeações, gente. Nomeia aí que sempre é o maior quantitativo para a receita, né, para conseguir diminuir a evasão, né, de recursos públicos aí através da sonegação, tá. Então, vamos contratar o auditor, vamos colocar o sistema fazendário para funcionar. Então, essa é a dica do Mr. M dos concursos de hoje, né, concursos fiscais, 12 concursos fiscais que você pode aí manter seus estudos para esse ano de 2023 barra 2024. E aí, qual que você escolheu? Qual é a sua região aí? Qual que você achou interessante, que você acha que vai dar, né? Vários concursos a gente traz para vocês aqui. Então, se inscreve no canal, que a gente está falando sempre de concursos, né, e concurso fiscal principalmente, porque eu sou um concurseiro fiscal, então eu tento fazer o trabalho aí, trazer as ideias de notas de corte, de como que está a média aí para passar em concurso fiscal. Então, a gente mostra, né, se você pegar um concurso aí que divide 5, 6 concorrências, às vezes a média num cargo é 75, 80, no outro cargo é 65, 70. Então, tudo pode acontecer onde concurso tem mais cargos, né? Agora, um concurso, por exemplo, que é só o auditor, aí a tendência é ficar uma média um pouco mais alta. Por exemplo, Minas Gerais, apesar de 400 vagas, eu achei a nota um pouco alta, perto de 77, 80, né? E aqueles concursos que é só 50 vagas, para você ficar dentro dos 50, às vezes você tem que tirar 82, 84, 85. Mas tem uma boa notícia aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul, 50 vagas, chamaram 150. Então, mesmo você ficando fora aí dessa nota de corte inicial, no decorrer dos 4 anos, você conseguiu, com uma nota não tão alta, ser chamado. Prova disso também, técnico fazendário Rio Grande do Sul, que aqui o salário é de 11, 12 mil reais, também chamaram quase 300 técnicos aí com rotatividade. Então, você praticamente, com a nota 60 e poucos, você conseguiu a sua aprovação e ser chamado e está ganhando aí hoje seus 12 mil reais aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu não coloquei na dica, mas é um concurso aqui que eu estou ainda mantendo meus estudos, porque eu acredito que o ano que vem, que vem-se em fevereiro, o Rio Grande do Sul deve fazer mais um concurso. Aqui, incrivelmente, a cada 4 anos e meio, 5 anos, a gente tem um concurso fiscal. O Estado sempre tem feito, se repetindo, esse cronograma. Diferente de outros Estados que ficam 15, 20, 30 anos, tem um Estado aqui que ficou, ou um município, sem fazer concurso para auditor. Então, alguns Estados, Santa Catarina também, privilegia fazer uma, cada, venceu os 4 anos, já faz concurso para não deixar falta de servidor no seu quadro fazendário. Tá certo, gente? Um grande abraço, espero que você se inscreva, compartilhe aí nos canais, nos seus mídias sociais, WhatsApp, Telegram, esse vídeo que é muito interessante para você se programar aí, para o que você vai fazer em 2023 nos cargos fiscais. Um grande abraço, Deus o controle sempre.